Música Música Hoje será meu senhor, que a manteiga é rambuco Hoje será meu senhor, que a manteiga é rambuco Hoje será meu senhor, que a manteiga é rambuco Hoje será meu senhor, que a manteiga é rambuco A Manteiga de Amor A Manteiga de Amor A Manteiga de Amor Aplausos 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 E aí